Seu apagamento é misterioso e sensual Se não dá incenso, uma torre cilhada do fim do mar E seu silêncio, sinto seu perfume no ar Você vim de leve, e seu abraço me deixa A gente se amante Vão me ligar no seu lar, no seu lar Nessa tarde, uma onda de verão Vão me ligar no meu querido Vão me ligar sem vencer, vou me ligar Você não diz nada, não tem mudada Eu não existe nada pra falar Tem um filho fora, mas não põe na hora O que a gente quer é O seu avalimento, o seu avalimento O seu avalimento, o seu avalimento O seu avalimento, o seu avalimento No escuro silêncio, de luz eu me curto no ar O seu vizinho, o seu avalimento O seu avalimento, 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 o seu avalimento O que é que pertenha sempre em seu olhar? Não se mancha, não tem um lugar Por que não existe nada pra falar? Hoje em dia não mora, mas não importa a hora Por que a gente quer amar? Hoje em dia não mora, mas não importa a hora